uma pergunta é o Chico, tu já comeu algum sopa de tataruga na tua vida? não não, e já comeu alguma coisa com foie gras? foie gras foie gras e o codornos do sarcófago? não, também não cara, eu nunca comi foie gras, mas depois que eu descobri como é feito, então nunca comerei mas é, mas parecia ser bem delicioso, né, então, e hoje é um cima de peso mas já comia codorninha, né a codorninha é bom também, claro, não precisa ser no sarcófago, né, ficar macia, bonitinha, né então o que nós estamos fazendo nessa introdução, porque nós vamos falar sobre uns filmes que é uns maiores cults dos anos 80, né, um filme que, dinamarquês, que fez muito sucesso é até improvável sucesso, né, no Brasil fez muito sucesso, que é a festa de babete, né que é considerado para o pessoal da gastronomia, o jantar que a babete faz no filme é uma umas coisas mais, assim, tipo, perfeitas da alta gastronomia francesa, no caso tanto é que é até provas de grandes escolas de gastronomia, né então nós vamos falar da festa de babete, que em dinamarquês, acho que é o seu nome, sabe como é que se fala, como é que se fala babete, gasto, não sei o que, né é, é, eu soube babete, babete, fest é, babete, gasto, bud como tem alemão no dinamarquês, né, assim parece que eles estão falando do alemão, né é uma língua nórdica, né é uma língua nórdica, né e da dinamarca que vê os vikings, né é, a dinamarca é a suécia e a noruega, né isso, é os vikings, vikings é o vikings, é o vikings mas eu, mas eu, é que nem, é que nem agora a gente tá falando, acho que falando sobre o titanic, ou o titã que afundou é o titã que afundou, é o titã e o titã, né então vamos falar da festa de babete só que a gente, voltando agora o titanic afundou um tempão, quem afundou agora foi o titã, foi o titã mas voltando já no começo tem que voltar já vamos voltar então pra festa nós vamos falar sobre a festa de babete Gabriel Axel, o filme de 87 só que é um cinema de peso, né vou chamar nosso youtuber preferido pra ele falar o que tem que fazer pra curtir mais cinema de peso aí tudo bom pessoal, aqui é Chico Isidro Criba Aquino, Lauro Arrec cinema de peso e quando a gente vai falar de festa de babete e olha aqui, olha aqui batatinha frita estiques e vinho é o que a gente tem que fazer no canal do cinema de peso aí pessoal, nos dá uma mãozinha se inscrever, curtir comentar, compartilhar que isso é tão importante e se você não sabe como é importante o inscrever e o curtir ali é fundamental e comenta também, participa você pode estar aqui com a gente aqui você pode estar aqui com muita gente o canal é aberto pra participar quando a gente não é especialista em cinema só gosta de cinema de TV aqui com a gente com certeza o importante é gostar e amar o cinema que nem a gente e você pode estar aqui bebendo com a gente comendo a gente é meio puritano perto da babete mas diferente do dia como hoje quando tu for um convidado a Rony Frances vai estar aqui com salgados assim, sortidos maravilhosos tu vai sair daqui com um mimo da Coral Brasil cachaça com oito sabores que tu encontra na cachaçaria do mercado e também o nosso parceiro mais antigo que vai dar um outro brinde que esse é a surpresa mas a gente vai falar outras coisas também desse nosso parceiro que faz nossas canecas maravilhosas que é o Carlão da Woodstock onde é que fica mesmo? da Lime Silva 35 que é o... no cotovelo cultural da cidade dito nossas aberturas vamos falar de um dos vários clássicos dos anos 80 filme não tão fácil de ver né cara não somos medidos mas é um filme difícil de ver né acho que não tem algum streaming famoso ah, eu tive que ver em um... é, eu tive que ver ele ainda e eu sou contigo que eu vi esse filme no... Cine Avenida Venâncio com o João Pessoa sim qual era o nome dela que tava contigo dessa vez? era uma sueca? não, esse filme eu vi sozinho não pode ser esse filme eu vi sozinho e eu saio do cinema completamente esfomeado acredito e penso que que eu vou comer só que como... imagina eu era estudante né não tinha que ver eu fui pro Exuco a Exuco na Avelãs ele comeu uma pizza e não tinha nenhuma sopa de tartaruga lá não tinha nem nem um... nem um... não tinha nenhum... não tinha nenhum... não tinha nenhum... tricô tricô né cara... hoje é um carezimo né na época era mas também não era a gente tá falando de época, 1860 quando as irmãs não, 1871 que chega babé chega na aldeia tu quer dar um panorama não, mas assim ó uma coisa que me encanta um vilarejo inóspito no norte de um país inóspito na Iltilândia na ilha que eu acho que é de peixe onde tinha duas filhas de pastor a Martina e a Filipa a Martina por causa do Martino Lutero e a Filipa por causa do Felipe Melanchthon eu fiz um documentário na Alemanha em 2000 sobre a vida de Lutero e muitos lugares onde tem a estátua de Lutero tem a estátua de Melanchthon também porque ele foi o cérebro por trás da reforma enquanto Lutero foi o coração foi o sentimento ele foi o ativista ele foi o articulador ele foi o cara que fez a máquina ficar azeitada Melanchthon e era tipo o braço direito do Lutero e o pastor daquela pequena congregação era tão fanático pela religião dele que botou a filha da Martina tudo bem mais Filipa Filipa já é escrito você vê que Filipa é um nome muito conhecido na Alemanha é mesmo? existe algumas Filipas na Alemanha tem uma amiga minha que mora na Alemanha que é a melhor amiga da filha dela que é a Alemanha é a Filipa e ela falou que nome estranho não é um nome que não é tão comum mas é um nome que existe na Alemanha pode ser segura esse filme ele é mais delicioso ele não é tão piadista ele queria fazer uma piadinha então deixa quieto mas daí tinha essas duas filhas continua e aí elas vivem é uma aldeia praticamente religiosa vive sobre as leis protestantes esse pastor ele é o pastor ele é tudo ele é o prefeito é assim ele é o líder é o líder é o líder é o líder espiritual o conselheiro uma aldeia beira-mar num lugar frio que não o doutor não tem sol não tem cara a fotografia é igual tu não sabe onde é que está o mar onde é que está o céu é o dia todo é cinza o ar tudo é cinza tudo é feio e as casas são cinza isso e é interessante que a câmera está sempre fechada na escala cinco e seis casas daí chega o correio o dono do bar tira o avental põe o cap e caminha 10 metros da casa dele até a casa do pastor e as pessoas não saiam dali e viviam do peixe o peixe era o que movimentava e de repente chega uma pessoa estranha não, mas deixar um pouco claro também que antes de chegar antes de chegar as duas irmãs as filhas do pastor eram muito bonitas elas eram lindas desejadas caridosas pelo jeito a aldeia ficou meio abandonada eu acho que tem muito pescador que ficou solitário e elas elas faziam uma caridade elas alimentavam poucas mulheres os homens ficavam é uma aldeia que não tem criança não tem não renovava não renovava não tem criança porque mesmo porque pensa bem protestante o sexo não é uma coisa jamais qual seria a religião em si? protestante ali é a religião ali é a religião luterana luterana é a clássica ortodoxa imagina que ali ali os luteranos tinham chego no Brasil há 30, 40 anos recente tinha começado a dar diáspora o filme começa essa primeira parte quando elas são jovens é 1840 1822 pessoas jogaram aqui 18 anos porque a Babette chega em 1871 isso é e daí tem mais esse pré elas são muito perigosas mostra elas saindo da adolescência pela juventude são duas irmãs lindas vivendo o rigor do pai delas que é o prefeito da cidade é o pastor é o tudo é o chefe da cidade quando tu fala rigor tu não vê ele levantar a bocosa nem olhar bravo não, não, não é só na palavra e no cães só na bárbara os fios da bárbara e aí o que acontece passou se o filme depois de chegar lá os 100 anos dele é, esse depois e mostra que elas elas faziam bem elas saiam entregavam a sopa para os velhinhos os velhinhos barbão imagina o frio desgraçado não tinha criança então era óbvio ele está em plena decadência está acabando e ao mesmo tempo os poucos homens jovens que tinham lá quando elas eram jovens faziam de tudo para ir no culto para ver elas sim, claro elas eram atração elas eram bonitas elas eram bonitas sim, eu acho que a mãe morreu cedo isso, a mãe morreu cedo porque geralmente as pessoas não passavam ou morria a mãe ou o pai o pai no caso foi o cara que viveu mais isso e os dois teóricos elas eram jovens quando aconteceu os encontros delas com homens sim no começo eram dois amigos que iam para a missa para meio que cortejá-las mas não chegavam perto não chegou aquele oficial lá sim, não, eles chegavam perto eles ficavam lá com a bíblia e ficavam olhando mas aí meio que foram já cortaram o barato deles e surge aquele oficial era um tênis sueco que morava na mansão que ficava próximo tinha a tia dele morava perto ali morava perto foi pela beleza da Martina foi da Martina que ele se encontrou ele se encontrou pela beleza dela e pediu permissão para o pai para cortejar ela me explique só que ela inseriu ele naquele ambiente de extrema devoção total e ela tinha os jantares os almoços depois da missa e eles só se olhavam não trocavam palavras não, era respeito total, mútuo uma coisa uma coisa e o tenente também ele era tenente na época na época ele simplesmente baixava a cabeça para o pastor ele tinha que entrar jogador e elas também ele tinha uns 20 anos de idade ele tinha uma aparência de 45 depois ele está melhor parece isso também tem um cara feio para cá e aí ele fica ele não fala nada e aí um hora ele levanta é o Thomas Anthony o ator ele levanta e ela vai atrás dele tipo de repente ela até a Martina de repente esperava que ele fosse avançar e ele levanta e sai da sala e vai atrás dele correndo mas ao mesmo tempo ela quer e não quer porque ele chega e chega e tudo embora pois é eu queria saber se vocês eu não entendi não tem explicação isso ele se esgota do que não ia acontecer nunca talvez ali ela não ia baixar a guarda e aí aquela coisa que você estava comentando até em off e o velho só na o velho não faz nada mas o velho torce para não dar certo e aí ela pega o pastor é um cara bem velho e na época era um sargento ele olha para ela ele era tenente ele era general essas coisas de militar eu notei bem e aí ele pega olha foi bom nunca mais nos veremos meus cumprimentos meu respeito ele sobe do cavalo e o filme é todo narrado o filme tem uma narração com uma terceira uma terceira pessoa e daí o que acontece ele vai para a Suécia de novo ele acaba ficando ele se casa com uma sueca uma corteza sueca que é a Bibi Anderson a Bibi Anderson é uma das maiores musas do Ingenberg participou de um monte de filmes famosos do Ingenberg muito chatos por sinal alguns mas ela é uma musa dele era uma loira do Ingenberg o petiche dele pessoa quando ele souber e aí que tem a ligação que eles vão numa apresentação do Papillon Aquiles Papain Papain Aquiles Papain vão numa apresentação dele e ele pede uma sugestão de um lugar para sair de férias para se retirar para onde mandam ele olha essa aldeia olha essa aldeia e o Aquiles Papain é um é um Aquiles Papain é um um Pavarotti né e o Papain ele era um digamos assim não é piada ele era voltando para o mundo real ele era um sei lá o bisavô do Papain Jean-Pierre Papain centroavante da França na Copa de 96 assim não do Anemio do PSG do Olympique Marseille do Olympique Marseille Jean-Pierre Papain é um exemplo da história mas daí esse Papain ele vai para lá para aquele fim de mundo para aquele Fiordes aquilo lá não né quando ele está ali na beira daquele mar ele entra em depressão em vez de descansar né cara ele era sabe que era legal só que ele acaba aparecendo não tem luz não tem não e como é que ele conhece ela ele é guiado pelo canto dentro da igreja exatamente chega lá e ouve a voz de um anjo que é ela cantava muito bem ela tinha todo o potencial para seguir a carreira operística e tal só voltando um detalhe que eu queria falar do filme esse filme foi inspirado num livro da Karen Mixer que era uma dinamarquesa e ela fez em 1950 esse livro só que naquela época tinha muito preconceito e ela usava um pseudônimo masculino por muito tempo acharam que era um homem que tinha escrito esse livro e em 1950 o livro eu gostaria de ler esse livro dizem que é uma das melhores se tu fosse novelista eu devolaria ele é pode ser eu devolaria o livro imagina a descrição do que a gente vai falar daqui a pouco e dizem que não vou falar para o filme é uma das melhores adaptações literárias da história do cinema também não é emblemática mas mesmo as adaptações então é bom falar dessa da origem do filme foi a vez da Filipa se sentir cortejada mas pela arte porque o o Aquiles Papin o Aquiles Papin ele treina ela para ser parceira de ópera só que numa dessas e também pedir o permissão para o velho para dar o pejo e na hora daqui a pouco ele se empolga e já está com a mão no ombro e o dedo no pescoço eu acho que é muito bonita e muito lírica quando ele está cantando com ela que cena bonita aquela ali muito linda os dois canções de Maia assim não é consigo não estão soltando não estão dublando eles mas é muito bonita como como que era pensa bem em 1840 e poucos era só um piano e vozes esse era um instrumento não precisava de microfone não precisava de nada não tinha protuz não tinha nada era voz o cara tinha que estar dentro e eu acho que naquela época eles escolhiam já o ator atriz que cantasse claro para fechar legal para gravar legal acho que sim só que daí ali ela já chega para o pai dela pai não quero mais ensinar ela sente ela sentiu assim tipo o cara tocou tocou ela e o corpo é uma coisa ela sente pecado então não não quero mais eu quero eu quero a Bíblia ser pura o cara me tocou não quero mais o protagonismo e o cara que não quer mais ser ela de canto essas pessoas elas eram reprimidas ou elas gostavam da vida que elas levavam ou elas não sabiam que a vida podia ser outra coisa elas não sabiam eu acho que não sabiam mas também elas recebiam aquela coisa da religião que tudo é pecado e isso não pode mas também tem uma coisa não pode a questão muito forte do inferno só que eu acho que no caso só que eu vi a leveza do lado delas eu vi que elas tinham prazer na doação elas se doavam pelos outros na caridade isso isso elas não questionavam a autoridade do pai que até princípio não era uma autoridade era uma coisa do coração delas mas isso isso não nega isso não apaga a questão do medo do inferno mas talvez essas duas experiências que elas tiveram que são muito importantes no filme o filme é uma folia gastronômica mas só que esse passado o prequel antes da Babette é muito importante o que aconteceu com elas elas não conseguiram se render aos prazeres mundanos elas não conheciam só que elas tiveram essa chance elas viram muito bem eu gosto desse eu vou ser cantora no mundo inteiro eu vou papar mas elas nunca saíam daquela aldeia mas muita gente saia pegava o boneco e ia fora coisa estranha quando o papão se apresenta pro pai dela na porta antes dele permitir entrar qual a sua religião e o cara católico apostólico eu achei que o pastor não ia deixar ele entrar já ia pegar o cílio do Chico mas esse que o pastor deixou de dizer isso não vai durar muito de tanto que ele conhecia aquelas duas filhas exatamente ele tinha um feeling legal e a cada momento entre tudo isso que a gente tá contando tinha os estudos bíblicos na sala da casa do pastor com eu não sei não se era só os anciãos da comunidade ou se aquilo era a comunidade 12 pessoas só né cara eu acho que parecia ser 12 pessoas mesmo né e era pouquíssimo é eu acho assim é uma aldeia tinha o pessoal um pouco mais afastado tinha aquele pescador pediu peixe eles iam lá comprar peixe tinha aquele galo que depois vai aparecer mais tarde tinha a galera que vinha da cidade o cadeiro tinha uma galera que vinha de fora pra fazer movimentar a cidade mas pensa como falou o clima no começo o cara é o vendedor do bolicho e o mestre ele é o carteira a gente falou muito na Europa tem poucas crianças e na época eu acho que já era problema a população não aumenta muito não seria o caso ali porque aquele povo ainda procriava bastante a religião avançada mas ali aquela aldeia tava em ritmo de declínio e tal tá acabando e era realmente parada era uma basmaceira era um lugar esquecido do mundo mas assim os jovens iam embora é claro pescador o cara ia pegar o barco não voltava mais aí ficavam os velhos e as vezes mas é por isso que eu digo eu sou daquela teoria agora você pergunta por que elas não foram elas não foram porque realmente elas tinham aquilo no coração elas tinham esse dom não é só a religião eu acho que elas elas tiveram a chance porque mostra que muita gente teve essa chance e deitou o cabelo e foi embora e elas pensavam os idosos isso é a doação a caridade o filme começa com elas idosas daí ele volta pra explicar elas na juventude e depois mostra já elas sem os pais sem o pai nada prendia mais elas lá o que prendia era a raiz conservir o próximo daí começa a segunda parte mais importante do filme ela tem uma visita que vem de outro país uma pessoa que surge na calada da noite essa pessoa é a nossa aqui da Babette 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 acho que era Babette Harsan H-A-R-S-A-N-T Harsan deixa eu ver me diz assim vou te dar uma daquelas assim perigosas ela fugiu do que em que a família da Comuna de 1871 e o que aconteceu na Comuna veja os miseráveis é é é é uma questão política né a Comuna de Paris é a Comuna de Paris né estão mudando a política está acabando o segundo reinado na época Napoleão Napoleão III e o povo quer retomar o poder é na verdade é uma inscrição popular é até comunista é um pré-comunista inspirado até já é uma questão marxista da coisa que tomam o poder e criam barricadas e querem tomar o poder e acabar com o imperador porque eles tinham conseguido há 100 anos acabar com a monarquia e aí o Napoleão chegou e criou uma nova monarquia só que era uma revolta mais popular ainda mais social e mais violenta porque os filhos e o marido da Babette foram assassinos é porque a Babette fugiu ela foi fugida ela foi revolucionária veja os miseráveis tem isso mostra aí se levantar as barricadas as pessoas eram fuziladas mortas e ela perde o marido e o filho e ela resolve olha como é que é como é que chama é eu gosto de puxar o barco deitar o cabelo é deitar o cabelo deitar o cabelo as forças do governo chegariam e ela seria a próxima e ela pega e foge só que antes de fugir ela pede para um amigo dela recomendação recomendação está aqui um dinheiro tu joga toda semana toda semana os mesmos números é que nem o Chico joga mas assim que loucura porque ela não estava mais lá ela não tinha como conferir os números de Paris e ela chega na casa dessas irmãs a Filipe e Martina e as duas e diz pede para morar lá para ser empregada e as duas dizem nós não temos como lhe pagar e ela diz se eu voltar eu morro mas quem foi o Papã foi o Papã aquele Papã que falou lá naquele lugar tem duas senhoras que são senhoras e tal que marcaram muito a minha vida e tal o Papã o Papã estava na merda inteiramente o Papã acabou a forma dele ele estava velho ele já estava esquecido é o artista esquecido ele estava no auge ele estava o artista e também toda a febre evolucionária da França mas ele chega vai lá que vai ser bem atendido vai pega o barco se tocou lá e foi e foi para conhecer as irmãs daí começam umas mensagens muito sutis subliminares vocês conseguem fazer ideia do frio que era lá não tenho a mínima ideia só de olhar só de olhar o frio que era lá vocês viram que ela dormia no sótão com um teto de palha tendo provavelmente na casa o quarto que era do pastor ah não o quarto do pastor era intocável mas ela poderia dormir na casa então ela nunca foi uma delas não foi uma empregada uma empregada que não ganhava dinheiro ah se o ministério do trabalho eu pensei que era trabalha na hora eu pensei não né trabalha na hora de escravidão exato eu sei que cara ela só servindo as velhinhas eu tenho testemunho eu já ouvi pessoas daqui Porto Alegre amigos meus mãe de amiga minha que a mãe deu para trabalhar na capital e essas pessoas trabalharam e elas dizem hoje eu vejo que eu estudei e eu não teria conseguido estudar lá mas passou 15 anos foi explorado mas sabe só uma curiosidade para não deixar passar batido sabe quem ia fazer a Babette no filme? a Catherine Deneuve sabe o que ela não foi? porque ela foi considerada muito sexy para o papel e tal e na época pensaram ela ia perder aquela aura da Babette cara mas eu acho que o legal da Babette ali é ser todo mundo bem desconhecido é isso foi melhor se fosse a Catherine Deneuve ia virar o lofote para a Catherine Deneuve ia virar o filme dela sabe ali não a Babette era uma atriz desconhecida tem ela é Stephanie Aldran que morreu em 2000 ela fez alguns filmes depois era boa atriz ela nasceu em 31 morreu em 18 e ela 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 servia com alegria aquela família é e ela começou a se incomodar muito lá na comunidade que a comunidade já não era com a morte do pastor com as irmãs liderando ela começou muitas cisões na comunidade não tinha mais paz não tinha mais aquele líder aquela referência e começava assim uma mulher e um homem conversando será que a gente vai para o inferno pelo que a gente fez pois é aquelas dúvidas você vai encontrar o rango no céu dois homens brigando tu me roubou parece que a discórdia a discórdia a dúvida a incerteza começou a povoar aquele povoado uma hora que ela vai levar o chá para eles ela briga com as pessoas ela diz não ela sai braba a Babette que está perdendo a função em si da reunião mas uma coisa que eu ia falar com vocês eu que gosto você sabe que eu gosto das coisas da pronúncia eu sou chato pra caralho é mesmo não sabia foi muita novidade ela vai comprar as peças comidas que ela vai ela vai assistir ela vai aprender do dinamarquesa do dinamarquesa ela chega e ela pergunta ao vendedor aí o cara fala pra ela a palavra e ela repete e vai memorizando pra aprender a Babette recebe uma carta tem francês aí nasceu já passou algum bom tempo é que nasceu falando agora sobre sim passou um bom tempo a Babette chegou em 1971 e aquilo aí já está no final do século XIX só que eu sou fogueira falar da Babette seu Chico Isidro eu ia falar uma cristeira mas tudo bem o que acontece passou 14 anos trabalhando lá análogo à escravidão só que não existia esse termo na época não existia escravidão na época segundo alguns historiadores não existia escravidão mas tudo bem daí ela chegou essa fezinha que ela mandava lá no jogo do bicho mandava loteria chegou chegou a famosa carta a carta da França ela já estava bem estava feliz com as velhinhas ficando bem velhinhas ela já estava num auge assim também daí ela chega descobriu que ela ganhou na loteria quanto que ela ganhou 10 mil francos 10 mil francos que era uma grana tem a mesma ideia que seria hoje uma passada e eu vou te falar em francês je nesepate pelo jeito tirava o boi botava o boi dela na sombra a honestidade do amigo dela que falou que ela ganhou e ele mandou uma carta isso o cara era muito honesto daqui a pouco uma outra cena já estava lá colocando dentro de uma caixa o dinheiro com as irmãs chegou lá o dinheiro chegou e coincidiu com o centenário de nascimento do pastor super pastor as irmãs queriam fazer uma festa e a babete disse eu quero oferecer fazer este jantar das irmãs ah que bacana elas não queriam não elas não queriam daí ela fez questão pressionou eu quero eu faço questão e eu quero pagar daí as mulheres se chocaram mesmo eu faço questão de pagar eu faço questão eu só peço uma semana porque eu tenho que fazer compras dos produtos e voltar daí nessa semana mostra os belinhos que ganham a sopa ganham a sopa e o puto da cara eu estava acostumado com a cozinha da babete veio aquela sopa dura ele já era velho 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 pelo menos ele não reclamou da sopa ele já tinha os 40 ele pega ele pede a soça dura ele pede a soça ele mostra que ela é bem experiente daí começa a dar pistas que ela é experiente porque ela regateia no preço do peixe ela regateia ela diz que o bacon está passado mas ao mesmo tempo também não tinha geladeira não tinha que trazer barra de gelo pior que o gelo não durava hoje não é aqui em Porto Alegre e hoje não ia durar tinha geleiro aqui no Rio Grande do Sul Porto Alegre tinha geleiro tinha tinha o caminho de geleiro o cara ia buscar ou passar na rua tem sanduíche também é leite derrubando o tacho e o que acontece só que o legal é que quando ela vai atrás desses famosos ingredientes eles falam ah vai fazer um jantarzinho normal né não mas ela ela traz um digamos que um ela vai fazer um manjar né e o que acontece com aquelas pessoas são puritanas ela traz codorna uma tacaruga uma tacaruga viva uma tacaruga é um baita cara tem muita pena com aquelas codorninhas viva as coderninhas uma cabeça de um boi tudo pra ser sacrificado né a cabeça do boi acho que apavorou a Martina e a filha não é não e daí muita gente achava que ela era uma bruxa né achava que a pessoa não sei não 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 a bruxa ela fazia um feitiço lembra que ela a Martina a Martina sonhou com um banquete do mal daí na reunião deles ela disse ah eu tenho medo ela não é da nossa religião ela não é nossa ela vai fazer um mas a comunidade também começa a ter medo achando que ela o que ela fazia porque ela plantou ela plantou na reunião as pessoas então tá não vamos dizer que a gente gostou isso é foda a gente vai dizer não vai falar não vai falar nada sobre o jantar não vamos apreciar daí o que que ela acontece só que daí quando chega no que chega lá ela vai fazer ela leva uns mantimentos pra aquela cozinha na época não tinha hoje em dia aqueles fogãozinhos modernos forninho o mise en plan o mise en place como é que é que nem o Jacquin fala deixa tudo prontinho o Jacquin não ia fazer nada não ia conseguir nem matar a tataruga ela pegou um gurizão de outro grilarejo pra ajudar ela juntar o cachaceno só que o velho era o cocheiro do general aquele capitão de antigamente voltou sendo convidado ele e a tia como é que aquela tia tá viva ainda né cara pois é a tia voltou ele e a tia aquela cidade de Severanópolis lá de na Marca voltou ele e a tia pro jantar sem serem avisados que não podia pode mais um 12 é um bom número ó o 12 né não pode ter 13 a santa ceia né 12 né a santa ceia que era 12 mas Jesus 13 ah é 13 era ela né e daí o perigo é 13 sempre tem um Judas né esse aqui é o que é o e não tinha tinha 12 a mesa perfeita pra 12 né e daí ela 12 devia ser a população da cidade é e por isso que eu falei que deve ser 12 né 11 né 12 porque o general só que daí chegou só que daí que eu tava falando ele já era um tendente chegou como general cheio de medalha e tal e todo cheio da pampa vem na casa tava mais bonito que antes tava mais bonito que antes eu acho que a maquiagem pegou pesou mudou o ator mudou não é o cara que é o melhor ator mesmo e o que que foi o primor da mesa eu pensei onde ela conseguiu aquelas louças ela deve ter comprado tudo ela comprou tudo 12 pau né ela comprou cristais ela comprou candelabros as taças 4 taças 5 taças mais um copo d'água né talheres assim aqueles talheres que tu vai comendo de fora pra dentro que é o que a gente aprende hoje em dia ah tu tem dúvida vai lá pegando de fora pra dentro vai comendo e uma coisa do general o general que tem uma frase não sei se ele fala se já passou o jantar ou não que ele fala que ele pensava nela todos os dias da vida dela na menina na filipa ele teve aquela volta no passado dele como tinha marcado ele ele tinha que estar naquele jantar pro pastor e como pastor também é legal porque o pastor todo mundo queria no centenário do velho mas a única coisa que é diferente a ver lá é a maior festa da história dos irmãos nunca saíram da aldeia elas nunca provaram da carne e nem da carne só o peixe só carne só a aldeia só a aldeia só a aldeia tu entendeu não elas deveriam ser puras puras puritárias e tal nunca tinham tido uma conjunção carnal e isso é a gente falou pra dizer fuder não pode dizer isso no programa eu falei que nunca vou andar carne mas vocês vieram já achando o balde falar fuder não pode não se fala fuder não se fala fuder se a gente pensa a gente não fala palavras de fuder mas assim o cara se apaixonou por ela literalmente ele é o xodó da mesa ele é o único que tem modos da mesa entre aspas e toda vez que ele faz o comentário eu gosto os comentários dele são muito legais o jantar o jantar é o clímax no filme de gestão seria aquela a briga as lutas e nesse é o prazer que as pessoas elas começam com é na verdade começa com um licor pra abrir o apetite é o famoso montilado o xerese xerese é aquele que é vermelhinho assim meio larejado daí o general ele mostra que ele é a única pessoa refinada que tem um paladar meu Deus como é que isso chegou aqui nesse fim de mundo e aí começa daí depois como é que é a primeira que é servida vamos fazer a sequência a sequência até anotei pra não esquecer ela chega é a primeira coisa que ela faz é a famosa sopa de tartaruga tem nome bonita em francês só que também uma coisa que eu entendi assim isso aí eu acho que como é que a pessoa só comia sopa ela não quis já afavorar também botando sei lá uma coisa absurda eles já começaram a baixar a guarda já não tô aqui é uma sopinha sopinha bacana daí o general que fala aqui se isso não me fala a memória se é sopa de tartaruga ele sabe porque tem um paladar afirado e a galera começa a dizer é boa só no tal da saura isso lá 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 só que o cara falando e a galera começa a baixar a guarda mas o que importa é o espírito não importa o que importa é ele ir para o céu do corpo nada se leva não, não, não eles continuam o salto punindo ele é o general ele faz um comentário e os gays olham assim é, mas o que importa é o espírito o que importa é o céu eles nunca me aguardam e o general fica olhando assim que bando de louco nem que eu saí daqui 40 anos atrás não voltei mais não, ia não mas se lavando ele puxa a tigelinha e a galera começa a puxar e o guri tira o segundo prato eu não sei exatamente aquele negócio de cá que se chama sei lá o que sei lá o que é a codorna no sarcófago que ele chama que é uma codorna numa massinha que ela fazia com foi graga sim, é uma massa folhada é uma massa folhada uma folhada salgada e toda fechadinha com uma cubuquinha e ela cortou a codorna colocou o beterraba no meio e botou trufas e foi graga fechou e pôs a cabecinha no bicho e costurou ela e pôs a cabecinha é trabalho de arte é arte e o que o general faz a primeira coisa que ele faz é pegar aquela cabecinha de codorna e comer velho é olha aqui porque dizem que a sopa de cabeça de bagra é maravilhoso sim eu nunca comi cérebro de boi não sei se eu conseguiria nem de macaco nem de nariz e tem e tem eu como fígado como moela eu também mas cérebro eu nunca comi miúdos eu nunca comi miúdos miúdos sim mas eu não posso comer bife de fígado de gato não consigo eu adoro eu quero que o boi quero que eu to comendo paladar mas tu vê que a galera já está pensando bem é uma vez só e a gente não vai pro inferno e ele vai entregando vai entregando a identidade dela porque ele diz só existe uma cozinheira que eu já ouvi falar que eu conheço que fez isso aqui em Paris que era maravilhoso e claro qualquer bom entendedor de filme começa a entender que a Eva Bette era aquela aquela merda aquela chefe daquele não claro a gente começa até pela perfeição o filme dos anos 80 e o livro dos anos 50 tu pensa que então no século XIX já é final do século XIX as mulheres não eram bebidas na cozinha não o chefe homem como ela era boa o filme já começa a quebrar para a Dignos ali começa a mostrar que a mulher pode sim estar na cozinha desculpa vou ler novo pode sim pode sim na cozinha no estádio está onde ela quiser estádio cozinha uma redação e depois depois vem uma comida que eu nunca comi que é o famoso não sei como é é beans demidoff com caviar é um creme azedo que eles chamam com caviar eu já comecei um creme ah mas tu é rico eu fui numa festa comer também não vi graça são verdes mas o caviar mas pensa bem daí foi a ruptura caviar era uma coisa até hoje é assim imagina naquela época imagina aqueles aqueles vovôs lá que comiam um sopão ruim lá pastoso podre caviar é pra pouquíssimos não dá babete os caras começavam a comer o caviar daí começavam a se lamber os beijos eles nem sabiam o que era que ele comeu eu também não saberia se botassem na frente e dissessem na cabra cega a gente não sabe mas ali já começa a virar digamos que o inferno vira o paraíso praticamente eu acho que ali talvez é a ruptura tanto que eles pensavam que eles iam pro inferno comendo só que a comida tem essa coisa da transformação o prazer não pode ser punido prazer da boa comida mas a ideia do pecado é essa não pode ter prazer nas coisas boas nas coisas terrenas as coisas terrenas não podem te dar prazer é mas aqui só que eles é a primeira vez na vida que eles começaram a se herder olha cara sexo era só pra procriar a comida era só pra alimentar o corpo porque o corpo era pecaminoso desde Adonio então tu não só uma perguntinha assim tipo mas o Lutero não tentou acabar com esses paradigmas também então que era assim sim o Lutero ele o Lutero era perto do cristianismo era muito melhor perto do cristianismo desculpa católico romano é que existe só pra ter uma uma noção de as pessoas falam muito de seguir a Bíblia ao pé da letra então tá tu tá com dois tecidos diferentes no corpo tu tem que ser condenado à morte tu comeu essa carne tu sabe levíticos lá não sobra uma pessoa viva nem os mais nem os mais crentes dos crentes então quando Jesus veio ele só veio com um mandamento ele cara Jesus só não disse isso aqui assim pra não ficar tão chato esqueça o que eu falei o que falaram agora é que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amo é só isso que ele tava falando então pra acabar com essa história mas as pessoas tem propensão pra achar bom aqueles filmes que a gente já viu que os caras colocam os suplícios os silícios o nome da rosa os caras se chicoteando alguém comitou é uma coisa do mais do 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 a gente já viu que o luteranismo era uma ruptura não ali era um luteranismo muito ortodoxo bom quem viu a fita branca sabe é porque a branca é dos anos dos anos 20 entre guerras né é é antes da primeira guerra mundial antes da primeira ainda mas aqui tipo talvez não é uma crítica mas talvez no catolicismo católico apostólico humano mais digamos que é clássico eles jamais vão aceitar um jantar desse aí né esse luterano que já já perto do final do século XIX já cederam né isso quer dizer aí eles eram tão ortodoxos quanto aqueles primeiros católicos mas aqui eles conseguiam ceder né conseguiram quebrou quebrou corrente né e o legal cara daqui a pouco ele disse ah cara tu me enganou um mês com aquelas terras que eu te vendi muito barato né é começa a abrir parabéns e outra coisa eles começam a beber daí vem a champanhe né que é a viúve picô que é o veio um vinho nobre é clube vugê o que veio depois do caviar depois do caviar também ela servia com queijo curado aqueles queijos lindos maravilhosos que ela cortava na hora tu viu o queijo todo verde é o famoso o queijo e aqueles queijos também ela fez uma salada de salada de endivas com nozes endivas era uma coisa que só tem lá na França praticamente e muitas frutas cristalizadas também muita coisa e a sobremesa era tipo um bolo com creme de rum né que era uma baba de rum e as cristalizadas na bolo ela encheu o bolo que ela fazia para ele penetrar em toda a massa e depois ela serviu parece sem importância mas uma bandeja de frutas no módulo da Dinamarca do século XIX uva a dedo de dama frescas ameixas exatamente daí quando mostra as pessoas se lambuzando mostra se permitindo ao brasileiro o cara comendo ameixa ele pega ameixa e morde e o gelinal vai e corta ela em quatro partes desculpa ali o general está comendo um figo mas ele explodiu ameixa na boca e daí mostra claro o general era um e o general já pediu outro vinho ô meu chegou pro gassão vem ô campeão vem mais um tem mais um sabe o que significa garçom menino menino é assim sim o menino é verdade é garçom é esse mas o cara e o como eu não gosto de ameixa não gosto de figo eu estou cagando cara é um clímax né cara a comida ela liberta aquelas pessoas se finir e outra coisa é e uma comida bem feita feita com amor com arte né porque a Babette era uma artista né porque que era uma artista porque a Babette daí depois aquele mas tem uma coisa que é muito bonita no final agora não lembro se é dessa parte ou é no final do filme que quando eles comem eles comem depois tomam um cafezinho pra tirar aquela coisa e sai numa felicidade absurda que eles permitem a dançar é bem no finalzinho do filme é no final só que tipo daí não sei se a Babette fala isso antes 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 ela fala ela fala eles chegam pra ela muito obrigado que pena que tu vai embora a gente ia estar tão feliz daí daí ela tá toda com um paninho suado, cansado mas feliz daí ela conta a história dela que ela era chefe dos maiores ensinamentos da França que o general já tinha pra ela aquilo ali era tranquilo e ela gastou toda a grana pra fazer essa festinha pros 12 amigos outra coisa sabe que o cozinheiro geralmente não come a comida que ele faz não, pior que não a minha mãe cozinha faz muito bem pra caramba e ela nunca os churrasqueiros eles comem pouco e ela nunca comia então acho que eu não cozinho a Babette fala pra elas assim eu não vou embora eu gastei todo o meu dinheiro ô cara ela gastou ela deu tudo de si por talento em material e em amor cara porque isso eu sempre falo eu escrevi uma crônica uma vez que cozinhar pra uma pessoa é declaração de amor com certeza o cozinhar é uma arte é uma declaração de amor é uma maneira de amar os outros é uma maneira de amar os outros e eu sempre defendo assim ó só tem uma coisa cruel às vezes com essa dinâmica da cozinha que acontece muito com mães é todo mundo se mandar da cozinha sentada e a sua terra limpa é se uma pessoa cozinha pra ti cara tu não tá na tua casa tu lava a louça dá uma ajudada tira a mesa faz qualquer coisa bom eu eu muitas vezes levantei assim peça de natal em casa de tia quando o pessoal viu tinha sumido eu fui lava a louça porque eu não acho justo o pessoal passou o dia inteiro o dia inteiro trabalhando mas é um fumaço né gente não é e tipo essa revelação da ideia tem até um tipo que eu tinha me esquecido que ideia falou tá mas tu gastou tudo isso aí e tal 10 mil francos 10 mil francos mais ou menos é o preço que se gasta pra 12 pessoas comer no restaurante que eu era chefe era muito dinheiro imagina pra aquela aldeia era dinheiro pra 20 anos mas 12 pessoas comeram no restaurante e gastam 4, 5 salários mínimos 4, 5 pessoas às vezes a alta gastronomia é maravilhosa é linda é uma arte mas também é uma coisa elitista e cara um detalhe só do filme a festa de babete ela ganhou o Oscar de 87 filme estrangeiro ela ganhou um filme muito legal que era Adeus Meninos você já viu muito legal não precisa contar o filme todo mas só que esse filme que eu sei que tem essa mania maravilhoso filme foi pau a pau e o babete foi um filme que ficou um ano e meio em Porto Alegre mais ou menos foi um filme que fez muito sucesso na época em Porto Alegre no Brasil difícil de ver pelos silêncios silêncios longos do filme claro é um filme curto é um filme que te prende esse jantar é uma aula de gastronomia de cinema praticamente porque como ele é mostrado é um espetáculo e como eu falei eu saí do cinema eu fui para o Pachuca comer pizza Pachuca velha Pachuca eu saio eu saio da avenida uma pizza de tartaruga uma de codorna uma de caviar e uma de licor e a minha conclusão dos puritanos eles pensaram que a bruxa ia levar eles para o inferno e acabaram levando eles para o céu com aquele manjar dos deuses dos deuses pagões ateus a comida é isso aí comida é bebida eu acho que a festa de babete assistam porque é um baita num filme que já está comentando que é 26 não 26 87 é 30 é o super matemático 35 anos 35 anos esse ano é o 87 36 36 36 36 36 anos que o máximo um baita é um filme difícil de achar mas procurem que vale muito a pena e o cinema de peso é isso o cinema de peso fala sobre o Jornal de Olhos sobre o Jornal do Futuro sobre a festa de babete sobre o Alcoçada a gente gosta de cinema e o cinema nos dá prazer como comida e bebida vamos fazer um brinde para a babete então? o Chico vai ter que abrir a porta da rata o Levan se finir pois é a dele não tem mais brinde mas tem um pouquinho ali isso é o cinema de peso e isso é o cinema de peso o Revolas da Fã e isso é o cinema de pesca 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 e isso é o cinema de pesca